Música Música E agora o que eu faço, eu quero cuidar sem trás Quando a gente tem o que eu pergunto, o que eu vou fazer Se você é perigoso, se você é orgulhoso Eu quero saber, eu quero o que você quer ver Música Quando eu te penso, quando a gente é a gente Eu quero saber, eu quero o que você quer ver Música 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 Música